Estamos nos últimos meses da atividade desta legislatura do Parlamento Europeu e estamos ainda a bater-nos por causas fundamentais para os portugueses e os europeus. Saímos agora da presidência austríaca, uma presidência profundamente conservadora e estamos a entrar na presidência romana. Eu tive a ocasião de falar em frente do chanceler austríaco e de fazer um balanço crítico a fundo do que aqui aconteceu. Porque nós não podemos continuar com a situação criada por esta presidência que é bloqueio da política europeia face aos religiados, o drama dos religiados continua e face à migração para a Europa. Nós tivemos uma ocasião de ouro que foi aprovar o compacto sobre migração adotada ao nível das Nações Unidas, sob a direção do secretário-geral António Guterres e a presença austríaca, espante-se, esteve contra isso e encorajou outros Estados, membros europeus, a estarem contra isto. Isto é uma vergonha inaceitável, porque esta política migratória, assente em valores europeus, assente numa verdadeira cooperação com os países de origem, é fundamental e não pode ser mais atrasada. Depois temos uma outra grande causa, que é a própria coesão, solidariedade com os cidadãos europeus. E aí temos um grande programa, assente no Pilar Social Europeu. Ele está agora a ser transformado em várias leis europeias muito importantes, para melhorar as condições de trabalho, para garantir a igualdade de homem e mulher na vida familiar e laboral, para conseguir que haja uma verdadeira garantia, não só para os jovens, mas para as crianças, e a presença austríaca andou a travar este avanço. Vamos agora fazer uma grande força para que o máximo destas leis sejam obtidas até às eleições europeias. E depois temos a última grande causa, que é a dos meios financeiros para tudo isto. Estamos em plena discussão do orçamento comunitário para os próximos anos, tivemos vários países, entre os quais a Áustria, a travar um acordo final, mas este acordo final tem que vir e tem que consagrar novamente uma grande aposta na política de coesão, porque sem coesão não há de facto futuro para a União Europeia. O último teste tem a ver com a reforma da Zona Euro. Nós temos neste momento um presidente do Eurogrupo muito ativo, temos um primeiro-ministro a puxar por isto, temos vários aliados, no Conselho, mas também no Parlamento Europeu. conseguimos introduzir uma proteção contra os bancos com problemas, isto para nós é importante, mas temos agora que conseguir também criar o primeiro embrião do orçamento para a Zona Euro. É nestas batalhas que nós, socialistas europeus, estamos empenhados e é com estas grandes causas que tencionamos lutar até ao último dia.